Fala conosco nessa noite, nos fortalece, eu oro nesse momento agora no poderoso nome do Senhor Jesus, nós esperamos ouvir a Tua voz Pai, eu sei que o Senhor falará conosco, em nome de Jesus, amém e amém Jesus. Irmãos, pode Senhor mais uma vez, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, versículo 24, amém? Diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma, porque o filho do homem virá na glória de seu pai, com os seus anjos, e então dará a cada um conta, cada um segundo as suas obras, amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Senhor me deu essa palavra aqui, sobre, né, quando Jesus, ele falou ali com seus discípulos, ele estava ali conversando com os discípulos, e ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né, naquela conversa com os discípulos ali, Pedro e todos estavam ali, e Jesus, ele falou isso, negue-se a si mesmo. Então, uma palavra que me chama muito a atenção, né, que devemos negar a si mesmo, para seguir o Senhor Jesus, tomar a nossa cruz e seguir o Mestre, o nosso Senhor. E, muitas vezes, pessoas, têm dificuldade em negar a si mesmo, para seguir o Senhor Jesus. E não podemos olhar as circunstâncias, devemos negar, o que que é? Mas o que seria, irmã, negar a si mesmo, negar a mim mesmo, para seguir a Jesus? Seria submeter a nossa vontade, a vontade de Deus, né? Isso que, às vezes, para muitas pessoas são difíceis, submeter a sua vontade e a vontade de Deus. Porque, muitas vezes, a gente quer só a nossa vontade. E, às vezes, a gente tem até medo de orar, Senhor, faço a vontade, porque a gente quer tanto uma coisa, que a gente tem até medo de orar, sim. Mas a vontade de Deus, ela que é boa, ela que é perfeita e ela que é agradável. E é ela que devemos buscar, é a vontade do Senhor na nossa vida. Quando Jesus falou assim, se vocês quiserem me seguir, vocês têm que negar a si mesmo. Precisamos negar as nossas vontades, né? Por exemplo, um dia de chuva, frio, a pessoa quer estar em casa, debaixo de um cobertor. Mas você nega a sua vontade, porque você quer ir adorar o Senhor. Você quer ir louvar o nome do Senhor. Você quer agradecer a Deus por estar vivo. Você tem necessidade de buscar. Então, você vai negar a sua vontade e você vai buscar o Senhor. São coisinhas assim, que não são difíceis, até mesmo porque Jesus, ele jamais, ele ia pedir algo pra nós, que nós não poderíamos cumprir. Então, se ele falou, nega-se a si mesmo e siga-me, é porque nós podemos negar as nossas vontades, os nossos prazeres, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos ideais, e seguir a Jesus, né? Verdade? Negar a nossa vontade. O que que aconteceu? Com Jesus foi isso que ele fez. Ele mesmo negou-se, ele abriu mão do seu trono, ele vivia com o Senhor, vivia no céu, ele abriu mão da sua glória e se fez homem e veio pra cá viver entre nós. E ele deu exemplo de tudo, ele negou a sua glória e veio para cá. Pra viver como homem, dando exemplo, para que nós pudéssemos seguir. Então, se ele falou, negue-se a si mesmo, é porque nós podemos, né? Nos negar, negar as nossas vontades dia após dia e seguir o Senhor Jesus como ele quer, da maneira que ele quer. Amém? Negar-se a si mesmo, irmãos, é fazer o que Jesus mandou. Jesus mandou, por exemplo, amar os nossos inimigos, né? Amar quem te ama, seus amigos, é fácil. Mas ama aquele que te persegue. É difícil? É, mas Jesus, ele pediu isso. Então, se ele pediu, por que ele nos capacita pra fazer isso? Ele falou, que recompensa você vai ter se você ama o seu amigo? Ama aquele que te persegue, né? Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Irmão, se você tem uma pessoa que se coloca como seu inimigo, que é seu inimigo, que te prejudica, que te persegue, você quer qualquer coisa, menos orar por ele. Menos, dá-lhe de comer. Vamos deixar a hipocrisia de lado. A verdade é essa. Mas, quando nós temos Jesus, nós devemos negar as nossas vontades e agradar o nosso Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo o que Jesus quis dizer? Quando ele foi, negue-se a si mesmo. É negar as nossas vontades pro Senhor Jesus, ele brilhar na nossa vida. Porque, com o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, as pessoas têm que ver Jesus em nós. Às vezes, você não precisa abrir a sua boca pra falar que você é um servo de Deus. Pela sua integridade, pelo seu caráter, pelos seus frutos, a pessoa vai vir. Não, aquele ali, com certeza, é um servo de Deus. Aquela ali, com certeza, é uma serva de Deus. Por quê? Porque é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que segue os passos do Senhor Jesus. Então, a nossa vida tem que ser um cartaz. Tem que ser uma pregação. Sem você precisar abrir a sua boca. Sua vida tem que falar por si só. Porque, quando nós estamos seguindo o Senhor Jesus, nós queremos agradá-lo e nós precisamos fazer a sua vontade e não a nossa. Amém? Nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Às vezes, nós temos vontade de muitos, muitos sonhos. Mas, será que é a vontade de Deus? O teu sonho, a sua vida, tem que se alinhar com a vontade do Senhor. Então, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue, nós devemos fazer isso, submeter a nossa vontade, a nossa vida, as nossas decisões têm que ser alinhadas com a palavra do Senhor. Tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Amém? Ele foi exemplo em todas as coisas. E, muitas pessoas pensam assim, a tomar a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz de Jesus e seguir Ele? Como assim? A pessoa pensa assim, Ah, então quer dizer que se eu seguir Jesus, eu vou ter uma cruz pesada. E vai ser difícil. Quando se fala de cruz, se lembra de sofrimento. Mas, Jesus também falou, lance seus cuidados sobre mim. Lance o seu fardo, está pesado? Está pesado para você? Lance sobre Jesus. Devemos obedecer o Senhor e seguir o Senhor Jesus. Tomar a cruz e levar. Não fraquejar, não fraquejar, não olhar para trás. Seguir o Mestre Jesus. Por que, irmãos? As pessoas pensam assim, ah, mas ser crente é muito difícil, né? Seguir a Jesus é muito difícil. Porque o Evangelho que é passado, né? Desde que eu me converti, é um Evangelho dolorido, de dor, de prova, de provações, de ventos e tempestades. E um Deus furioso. Que a qualquer momento que você falhar, Ele vai pesar a mão sobre a sua vida e você vai ficar doente. E brá, 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 brá. E por aí vai afora. Mas esse não é o Deus que nós servimos. O nosso Jesus, que foi morto na cruz, Ele tem compaixão. Ele é misericordioso. Ele é o mais puro e sublime e doce amor. Esse que é Jesus. Então, não precisamos ter medo de seguir, negar a si mesmo. Quando a gente nega a si mesmo e vai seguir o Senhor Jesus, a gente está demonstrando dependência total do Senhor. Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu não quero mais fazer aquilo que te entristece. Eu quero te seguir. E o Senhor, Ele recompensa. Pedro, Ele falava o que os discípulos queriam até falar, mas não tinha coragem. Sabe aquelas pessoas que falam mesmo, sabe? Pedro era meio assim, ele falava, não tinha vergonha. E os outros discípulos com certeza também queriam falar, mas Pedro ia lá e falava. Aí Pedro falou assim, olha. Então Pedro disse, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. O que nós vamos ganhar? Ô Jesus, então, queria te fazer uma perguntinha. A gente deixou tudo aí para trás, casas, tudo para te seguir. O que a gente vai ganhar com isso? Na verdade, os outros discípulos também até pensavam isso, mas ele teve coragem de perguntar para Jesus. E Jesus respondeu assim, eu vou ler lá, pular lá para o 29. E todo aquele que deixar o lar, irmãos, irmãs, o pai, a mãe, a esposa, os filhos ou propriedades para me seguir, receberá cem vezes mais nessa terra e herdará a vida eterna. Olha que maravilha a resposta de Jesus. Tranquilizou, Pedro. Ah, então beleza, então vou te seguir, não vou te largar nunca mais. Porque quando a gente lança a mão de tudo, irmão, de tudo, para seguir o Senhor, ele garante, ele recompensa, ele cuida. Quando eu era nova convertida, que eu lia, quando a gente não tem o conhecimento da palavra revelada, a gente pensa assim, tem que abandonar minha mãe, meu pai, meus irmãos, todo mundo. É assim, mas o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, ele nos revela todas as coisas. E aqui representa o quê? É você ter a prioridade na sua vida, não é a sua mãe, não é o seu filho, não é o seu esposo, não é a sua esposa. É o Senhor Jesus. Quando você prioriza ele, né, na sua vida, é Jesus, é o meu amor, é o meu marido, é o meu irmão, ele é tudo que eu preciso. Ele recompensa você. Cem vezes mais, você vai ser uma boa esposa, uma boa filha, um bom marido, um bom profissional. Ele vai se encarregar de abençoar todas as áreas da nossa vida. Então, eu entendi assim, que quando Jesus, ele falou isso pra gente abandonar, é priorizar somente ele. Ele tem que ser o número um, né, Jesus também diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente nega a si mesmo, quando a gente toma a nossa cruz e segue, ele nos capacita. Jesus nos capacita, ele vai na nossa frente, ele dá vitória, ele abre porta, você vai prosperar, você vai ser abençoado. Onde você colocar a planta do seu pé, aquele lugar é seu. O que você fizer, Deus vai prosperar, sua mão é abençoada. Amém? Glória a Deus, irmãos, estão entendendo? Então, isso que é negar a si mesmo, irmãos, vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Não agrada ao Senhor, nega, abandona. Agrada ao Senhor Jesus, que ele vai te recompensar. Ele vai te abençoar. Foi essa a resposta que ele deu pra Pedro. Fica tranquilo, que você vai ser recompensado cem vezes mais, aqui nesse mundo. E ainda mais, você vai ter a vida eterna, você tem sobressalente pra vida eterna, também você vai receber lá. Então, vale a pena. Vale a pena negar as nossas vontades, os nossos sonhos, por amor a ele. Pra seguir a ele, sem olhar as circunstâncias. Porque o cristão, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por vista, a nossa vida é de fé. Você vê que o mundo aí fora, há medo, insegurança, desespero. Irmãos, quantas pessoas morreram dessa doença. E às vezes de desespero, de tanta massificação. Mais do desespero. Quanta coisa ruim há no mundo. Mas nós que confiamos no Senhor, nós sabemos que o Senhor vai na nossa frente. Ele é a nossa sombra. Ele nos guarda. Ele é o nosso escudo de proteção. Então, nós vivemos por fé. Nós não andamos por aí com medo, inseguro. Porque nós sabemos que Jesus, ele está no controle da nossa vida. Que não cai um fio da nossa cabeça, se não for permissão de Deus. Então, ele tem o controle de tudo. Então, vale a pena seguir Jesus. Vale a pena negar as nossas vontades, os nossos sonhos. E nos submetermos ao Senhor. Porque tem uma recompensa pra você. Tem uma recompensa pra mim. Amém? Tem uma recompensa. Vamos nos negar as nossas vontades, irmãos. Vamos negar a si mesmo, a cada dia. E buscar fazer a vontade de Deus. Tomar a nossa cruz. Enfrentar. Enfrentar. Vamos ficar molenga, não. Baixo astral, não. Vamos se levantar diante da situação que nós vivemos. Vamos dar ordem, né? As montanhas, os montes. Pra se retirarem da nossa frente. Vamos usar a nossa autoridade. Nós, na nossa força, no nosso braço, não somos nada. Não podemos de nada, né? Somos um grãozinho de areia, mas autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Nós podemos todas as coisas. Porque Jesus falou quando Ele chamou os discípulos. Eis que vos dê autoridade pra pisar sobre serpentes e escorpiões. Então, você tem autoridade. No nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo o nome. No céu e na terra. Vamos ler lá em Filipenses. Leia comigo. Filipenses 2. Pra fechar aqui essa mensagem com chave de ouro. Nós vamos ler esse versículo aqui. Filipenses 2. Do 5 ao 8. Aleluia. Diz assim, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por ursupação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? O Senhor Jesus, ele recebeu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus, ele é sobre ninguém, nem o nome nesse mundo tem o poder que o nome de Jesus tem. Então, quando vier dificuldade na sua vida, usa essa autoridade. O poder que tem nesse nome. Você pode usar, eu posso usar. Usa o poder do nome de Jesus e dá ordem para o mal sair, para a doença sair, para a dificuldade sair da sua frente. Toma a sua cruz e siga. Siga o Senhor Jesus. Enfrente as batalhas, porque você não está sozinho. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas não se preocupa não. Porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, vão deixar de ser molenga, vão tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus, sem choramingar. Há momentos, sim, que a gente fica desanimado, triste, desesperados. Acontece com todo mundo, somos seres humanos, somos supercrentes. Passa aquele dia, aconteceu isso, acabou. O outro dia você já se levanta, se levanta, manda o mal sair da sua frente, em nome de Jesus. Toma a sua cruz e vai embora. O diabo se levantou, vai pisando na cabeça dele, em nome de Jesus. Vai mandando ele sair da frente, tirar a pata da sua família, dos seus negócios, da sua vida, do seu corpo, seja lá, da onde for, e vai em frente, porque a vitória é certa, no nome de Jesus. O diabo não tem poder sobre a nossa vida, nem a nossa casa, nem nossos filhos, nem nada. Ele pensa que tem, ele pensa que pode, mas ele não pode. Ele não pode nada, porque nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. A nossa vida está marcada, você tem a marca de Cristo na sua vida, você tem o sangue poderoso de Jesus sobre você. O diabo, ele tenta, 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 mas não consegue e nem vai conseguir, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Gente, eu fico lendo a Bíblia, eu fico pensando assim, gente, diabo, o diabo é muito doido, porque, tipo assim, ele chegou para Jesus, que é o todo poderoso, dono de tudo, tudo, tudo que há no mundo, ele criou, ele formou, ele fez, ele abate, ele levanta, ele ressuscita, ele, tudo, tudo. Aí o diabo foi, olha, estava em jejum, quarenta, dia, quarenta, noite, aí o diabo foi, sem noção, para mim, sem noção. Ah, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aí, ó. Como assim? Irmãos, como assim eu vou te dar tudo isso aí? Se Deus, Jesus, ele é o dono de tudo, ele é dono do ouro, da prata, ele manda, o inferno obedece, tudo. E o diabo foi e falou isso, ó, você me adora que eu vou te dar tudo aí. Como é que pode? Eu fico pensando assim, é muito sem noção. Então, o diabo, ele pensa que pode tocar na nossa vida, mas nós temos um dono. Nós temos um dono, o Senhor Jesus é o dono da tua vida e o dono da minha. Ele não pode tocar em você e nem em mim e nem nessa igreja. Essa igreja aqui é do Senhor Jesus. Essas portas aqui não é para enfeitar a avenida governadora Leonel de Moura Brizola. Não, aqui essa porta foi aberta para pregar o evangelho que cura, salva e liberta. E convence o homem do pecado. Irmãos, vocês não têm noção. Nossa igreja é uma igreja simples, mas cheia do poder de Deus. Incomoda tanto o diabo, irmãos. Vocês não têm noção como que essa igreja incomoda o diabo satanás. Mas isso é bom, porque nós fomos feitos para incomodar, no bom sentido, tá, irmãos? Incomodar o inferno. Porque a nossa vida e a igreja que nós servimos tem que incomodar. Não pode agradar mesmo satanás, não. Se está agradando o diabo, tem alguma coisa de errado. Agora, se está incomodando o diabo, se levanta. Se levanta de uma maneira, se levanta de outra. Irmãos, beleza. Glória a Deus que está incomodando o diabo. Porque nós estamos aqui para incomodar o inferno. Para esvaziar o inferno. Amém? Estamos aqui para fazer a diferença. E essa igreja aqui está coberta pelo sangue de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade. Amém?